Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira Como sempre com muitas informações pra vocês Então já chega ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Parada é a seguinte, a seleção brasileira joga amanhã No vídeo anterior eu falei que o Brasil joga hoje com a Inglaterra Quem jogou hoje foi Espanha e Colômbia Fiz uma mistureba aqui pra vocês Mas o importante é que vocês, que são bons de palpite Vocês podem correr lá na PagBet É, a PagBet é a mais democrática que tem Com apenas um realzinho, você está apto a fazer as suas apostas esportivas Cadastro simples e desburocratizado Atendimento 24 horas por dia e humanizado E nossas transferências são feitas através de Pix Não à toa, o nosso bordão é acertou, tá pago Via a agilidade das nossas transferências E além das apostas tradicionais, você tem o famoso jogo do Aviator Que é o jogo do aviãozinho Que é uma modalidade diferente de apostas pra você se divertir Beleza? PagBet, parceira do canal Futibolaço O link tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo Clique lá, calaste-se e comece a apostar Beleza? Dito isso, vamos às informações Primeiro, ontem o Alexandre Matos foi demitido do Vasco E hoje, o Rodrigo Pelaipe, que veio a indicação do Alexandre Matos Para trabalhar junto com o mesmo no departamento de futebol E ele pediu a sua demissão Se solidarizando ao Alexandre Matos Que foi quem o trouxe para trabalhar no Vasco E o curioso é que na segunda-feira, dia 18 O coordenador de performance que o Alexandre Matos trouxe O Romário Ottoni, pediu demissão Na segunda, ele pede demissão Na quinta-feira, o Alexandre Matos é demitido E na sexta, o último dos três O Rodrigo Pelaipe, pede também demissão Tá bom? A alegação que o Alexandre Matos deu para o pedido de demissão Do Romário Ottoni, que ele tava tendo algumas questões De problemas particulares em sua cidade E já havia combinado que após o Carioca Ele se desligaria do Vasco da Gama Então tá feito o registro Agora vamos falar de 777 Saiu uma matéria hoje muito preocupante A matéria foi publicada pela Veja Que é um veículo muito sério, muito tradicional aqui no Brasil Dentro do blog Radar Eu vou ler para vocês a matéria aqui Sobre acusações de lavagem de dinheiro Que a 777 estaria sendo investigada lá nos Estados Unidos E ter um processo aí de um calote que eles deram na casa de 20 milhões de dólares Vocês vão entender um pouco melhor do que se trata Vamos aqui à matéria Uma credora acionou a 777, dona de 70% da Sociedade Anônoma do Futebol do Vasco da Gama Na Suprema Corte de Nova York Para barrar uma transferência de subsidiárias considerada fraudulenta Que, segundo a acusação, serviria apenas para blindar os ativos de uma dívida não paga de mais de 20 milhões de dólares No processo, ajuizado em 7 de março contra a gestora de investimentos E seu diretor executivo, Steven Pasco A obra Capital descreve o movimento de mercado da 777 Para, a partir de 2021, adquirir participações em vários clubes na Europa e na América Latina Como o Vasco E as interrogações sobre a saúde financeira de suas operações Deixadas pela chamativa manobra de baratona de compras Eles andaram a comprar clube ao redor do mundo E, segundo a empresa, que está levando o caso para a Suprema Corte de Nova York A empresa, no caso aqui, a obra Capital Alega que isso é uma manobra deles Para poder estar fugindo da insolvência e das dívidas Vamos pegar um trecho aqui do que disse a empresa Sua aquisição do Everton por 700 milhões de dólares Estava travada há meses Porque a 777 não providenciou balanços financeiros auditados Nos últimos dois anos aos reguladores Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos Está investigando a 777 por lavagem de dinheiro e outras infrações A transação contestada pela obra Capital Transferiu as subsidiárias Sutton Specialty Insurance Company E Sutton National Insurance Company Da 777 para a Pasco Sem ônus para o executivo Ou seja, eles pegaram a propriedade E as empresas transferiram para a pessoa física do Stephen Pasco Sendo que ele assumiu os bens e não a dívida A dívida continua ainda lá para com as empresas Pelo menos é o que está alegando aqui a obra Capital Vamos seguir Aspas aqui Como evidenciado pela longa lista de calotes da 777 No momento da transferência fraudulenta A 777 estava insolvente Insolvida ou prestes a se insolver em um negócio ou transação Para que seus ativos remanescentes eram irrazoavelmente pequenos Em relação ao negócio ou a transação E pretendia contrair dívidas além de sua capacidade de pagar À medida que elas venciam Além do Vasco da Gama no Brasil A empresa também tem participações majoritárias Em outros quatro clubes europeus de futebol Herta Berlim da Alemanha O General da Itália O Standard de Leg da Bélgica E o Red Star da França Alguns indícios do abalo nas finanças da dona da Vasco da Gama Já aparentam também por aqui No primeiro aporte que fez ao Clube de São Januário A 777 obrigou a SAF a devolver parte do dinheiro no dia seguinte Por meio de um empréstimo para uma das sociedades do grupo O mal-estar causado por essa manobra Fez com que um conselho fiscal da SAF reagisse de forma dura Conselheiros fizeram constar em ata Que aquele subterfúgio não seria mais permitido Aqui cabe um parênteses para eu explicar para vocês Isso aconteceu sim Isso inclusive estava na Vasco TV? Não Isso estava na CRVG TV Se vocês forem lá em lives mais antigos E pegar uma das primeiras reuniões de conselho deliberativo Isso foi discutido e foi votado em reunião de conselho Logo assim que a 777 fez aquele primeiro aporte ainda para o Vasco Lá em 2022 No dia seguinte, depois do dinheiro bater aqui Eles pegaram o percentual do dinheiro e levaram de volta para a 777 Fazendo uma espécie de empréstimo O Vasco tinha ciência de que eles solicitaram recursos E a 777 teve que devolver esse dinheiro com juros E correção monetária da época Inclusive segundo, como se eles tivessem pego esse dinheiro Uma instituição financeira de fora Então o Vasco recebeu o dinheiro de volta, mais juros Mas a 777 tinha feito esse movimento primeiramente sem consultar o Vasco E isso deu muito problema Foi pauta de reunião de conselho deliberativo E realmente a época a chapa esquentou E sim, esse movimento é verídico Isso aconteceu de fato no Vasco com a 777 Beleza? Já no segundo aporte, no ano passado A empresa atrasou o reparse em mais de um mês O pagamento só foi realizado Depois que a diretoria do Vasco Recorrendo a dispositivos contratuais Notificou a 777 no sentido de exercer O seu bônus de subscrição O que diluiria a participação dos norte-americanos na SAF A parcela do aporte prevista para esse ano No valor de 270 milhões É a maior delas Não se sabe se a 777 terá condições de cumprir com o acordo Então a matéria é da Veja Feita no blog Radar dentro da própria Veja Então a empresa está sendo investigada Por lavagem de dinheiro Na Suprema Corte de Nova York Tem também Essa empresa, a Obra Capital Acusando eles de transferirem ativos De duas empresas que estavam ficando insolventes E eles teriam que falir os bens Ser partilhado, penhorado e etc Para se diluir e ir pagando os credores E eles transferiram os ativos Para o cabeça do negócio Que é o Steven Pasco Até que ele É o proprietário mais velho Da 777 Sendo que eles transferiram os bens E não a dívida A dívida ficou para as empresas E os ativos passaram Para o Steven Pasco E foi relatado dois problemas que teve no Vasco O primeiro realmente teve esse dinheiro Que eles mandaram aqui no dia seguinte Eles já pegaram o dinheiro de volta E depois tiveram que devolver Com juros e correção monetária E no ano passado O segundo aporte Teve o problema do atraso Se o Vasco quisesse Ele poderia inclusive ter Pago um real E retomado as ações Que a 777 não tinha ainda Feito o aporte Eles tem que pagar 700 milhões Para adquirir 70% Da safra do Vasco Aquele primeiro empréstimo Ponte de 70 milhões Eles permitiu 7% Depois os 120 milhões Mais 12% 12 com 7 19% Ano passado Entrou Mais 120 milhões Dando mais 12% 19 com 12 31 Esse ano agora Eles tem que fazer um aporte De 270 milhões Aí você soma Mais 27% E aí ano que vem Setembro O último aporte Se eu não me engano De 120 milhões Você soma tudo E dá os 70% Então a cada aporte Eles compram Esse percentual Da safra do Vasco Se eles não honrarem O que eles já pagaram Fica para eles E o restante Volta todo Para o Vasco Então o Vasco não pode Simplesmente falar Não quero mais Fica para tu aí Fica com X% E agora eu toco Não funciona assim Está no contrato O Vasco só tem o direito De fazer isso Se eles atrasarem Com os aportes Então mais uma vez A 777 Volta a entrar no noticiário Por acusações E investigações Esquisitas Nesse sentido Tá bom? Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre o que vocês acham Do que nós discorremos Aqui no vídeo Beleza? 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família Qualquer momento De volta a mais Tamo junto Valeu Fui